Para você fazer sua orquídea enraizar tanto como essa minha aqui, eu vou te dar uma dica muito importante agora. Você vai saber que a raiz é a boca da orquídea. As raízes têm três funções básicas, fixar o vegetal, hidratar o vegetal e nutrir o vegetal. Elas vivem para dar vida a tudo isso que é verde. E em compensação a gente vê a linda floração como dessa Catlea whitei, por exemplo. O cruzamento de chileriana com Catlea varneri. Se raiz é boca e ela busca água, quanto mais umidade tiver no seu ambiente de cultivo, mais a sua orquídea será induzida a buscar essa água do ambiente. E ela vai buscar isso criando novas raízes. Um ambiente umedecido é excelente, diferente de substrato molhado que a orquídea não gosta. Mas o ambiente onde você cultiva suas plantas precisa ter a umidade alta.